E aí galera, beleza? Mais um Dino de Remotos, mais um vídeo, hoje um giro rápido aqui na oficina, hoje é dia 9 do 10, galera, 9 de outubro de 2018 Siticom de ontem aqui ainda aguardando o cliente trazer as peças pra gente dar continuidade, galera Aqui é a Boulevard, já estamos finalizando aqui, já tiramos vela, bico tá na máquina limpando, vela vamos substituir Cadê a vela dessa moto? A vela tá aqui, vamos substituir essa vela e já finalizamos a parte de trás, agora vamos virar essa moto e começar aqui, galera, mexendo a parte da frente E é isso aí Siticom Siticom, galera Agora, aquela dica que eu quero deixar pra vocês, o ideal é sempre fazer a manutenção preventiva do que ter que fazer a corretiva Porque a corretiva você vai gastar muito mais do que a preventiva Essa moto aqui, a suspensão estava sem óleo Aqui, ó Estava faltando parafuso A gente sofreu um acidente Essa moto com a suspensão travada, por quê? Essa suspensão estava sem óleo Travou em cima, seca O tubo aqui atrás está comido Aqui na imagem não vai dar para vocês verem Mas bem aqui, ó Está comido Foi onde travou Estourou o rolamento, galera, dessa moto Danificando até mesmo aqui por dentro a roda Então aqui Ao invés de ser apenas uma troca de rolamento Olha aí como ficou a bucha interna Onde vai Espaçador, né Entre os rolamentos Então aqui Terá que trocar a roda Espaçador Rolamento Suspensão aqui inteira Danificou Então é isso aí Se fosse a manutenção preventiva O custo seria bem menor Beleza? E aqui, galera Estamos com a Horizon De 250 Essa é para revisão geral Essa moto chegou ontem Não estava funcionando Já desmontamos aqui Balança traseira Para fazer limpeza Lubrificação, né Zeradinho Show de bola Logo como eu disse aqui A parte de trás Vamos passar para a parte da frente, galera Aqui no Dima Rampa Sitcom É só vamos fazer aqui Caixa de direção, galera Está muito ruim Travando É isso aí Aqui na Rampa Elite Está na verificação E é isso, galera Como sempre Você acompanha um pouco Do que acontece aqui no Oliver Motors Beleza? Precisando fazer a sua revisão Você sabe te trazer, galera Vem para o Oliver Motors Chegando mais motos Para serviço Hoje estou aqui na loja do Brás Na Rádio Auleste Galera na Alcântara Machado 201 Pensando fazer a revisão Traz isso para a gente Galera que a gente cuida Com muita atenção E carinho da nossa moto Um forte abraço A todos os que querem acompanhar Do nosso canal E aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem endereço, telefone E muito mais, galera Um forte abraço Valeu, galerinha E aí